Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço o contorno do meu nariz. Ele já tá contornado agora, mas vocês vão ver o antes e o depois no vídeo. Eu já tô com minha pele pronta, então só falta terminar com olho e batom. Mas eu quero mostrar pra vocês o passo a passo de fazer o nariz mais fininho, com sombreamento, mas também bastante natural, sem exagero, pra você usar no dia a dia. Fica aí! Meninas, eu vou mostrar pra vocês como eu faço o contorno do meu nariz. Eu já tô com o contorno do rosto, que eu já mostrei pra vocês. Já passei um blushzinho pra dar uma cor, já passei o corretivo, já passei a base. Já tô com a minha pele pronta, só tô sem iluminador. Mas eu vou mostrar pra vocês como eu faço o contorno do meu nariz. O meu nariz é um pouco batatinha e ele tem a base um pouco larga. Às vezes ele me incomoda um pouco, mas eu também não gosto daquele nariz muito marcado e muito fake. Eu gosto que fica uma coisa super natural, então o que eu gosto de fazer é uma marcação natural. Porque eu acho feio e exagerado quando a gente faz uma marcação muito pesada. Eu vou usar um blush, eu vou usar o mesmo blush que eu usei pra fazer o contorno do meu rosto. É o Hula da Benefit. E vou usar ele pra fazer também a marcação no meu nariz. Vou usar um pincelzinho de base reta por enquanto. Você pode usar o chanfradinho se você quiser também. E vou passar aqui, tirar o excesso. E vou fazer o que, ó? Vou, primeiro vou dar uma preenchidinha na minha sobrancelha, bem de leve. Só pra vocês entenderem da onde eu puxo. Bem de levinho mesmo. O ideal é que você preenche a sua sobrancelha em cima, tá gente? Depois eu vou fazer um tutorial sobre isso. Porque se você preenche embaixo, ela fica muito pesada. E aí eu vou pegar essa mesma cor que eu fiz a preenchimento bem de levinho. E vou puxar daqui, ó. Vou fazer um risco aqui. E vou contornar, tá vendo? Aqui na pontinha. Mesma coisa aqui. E vou contornar aqui na pontinha. Quando você tem a prática, ó, tá vendo? Eu fiquei meio torta. Mas cuidado pra não deixar torto. Ó, eu tenho o seu cinho torto. Se você deixar torto, ele vai... Se a nariz vai ficar torto também. O que é legal você fazer também? Vem com o corretivo e passa aqui no meio também pra você ter uma noção. Opa! De onde você vai. Tudo que você clareia, você traz pra frente. Tudo que você escurece, você traz pra trás. Então, o corretivo ajuda a trazer o nariz um pouco pra frente. Mas cuidado, tá gente? Não exagera. Eu já exagerei, já. E aí, vou só fazer a marcação aqui que eu perdi um pouquinho. E aí, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer um risquinho aqui. Porque eu acho que dá uma diferenciada. Aí, ficou esse treco horrível, ridículo aqui, né? No meu nariz. O que eu vou fazer? Eu vou espalhar. A gente espalha muito bem. Senão, vai ficar um risco e fica feio. A ideia é que isso aqui vire uma sombra e dê uma afinada no seu nariz. Então, eu só vou... Vou espalhar, tá? Se o pincel não tiver sendo suficiente, você pode pegar o dedinho e espalhar com o dedinho. Porque não pode ficar linha, gente. Não deixa a linha, fica feio a linha aparecendo. E aí, eu gosto de vir aqui, ó. Pegar um pouquinho e passar aqui na ponta. Porque é onde meu nariz me incomoda. E eu quero que ele venha um pouquinho para trás. Não deixa, por favor, nenhuma... Fisquinho aparente. Espalha bastante. Pra não ficar um negócio feio. Já dá pra ver a diferença absurda no meu nariz, né? E aí, ó. Pronto. O ideal é que você termine com um iluminador. Você pode usar um corretivo um pouco mais claro que sua pele. Ou um iluminador de fato. Eu vou usar o iluminador. Esse é o WhatsApp da Benefit, também, que eu gosto bastante. E venho aqui e passo uma luz. Bem de levinho. Só pra... Trazer o nariz um pouco mais pra frente ainda. E é isso. Eu espero que não tenha já muito marcado. Mas a ideia é que você esfume bem esse risco que você fez no começo. Pra não ficar um negócio marcado. E as pessoas verem que você tá com traço no nariz. Eu acho muito feio. Tem gente que gosta. Eu não gosto. E pro dia a dia, também, eu gosto de fazer assim. Eu acho que fica super suave. E dá aquele efeito legal de nariz um pouquinho mais fino. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se inscrevam no canal. Acompanhem o WhatsApp no Instagram, no Face e no... No blog. Um super beijo. Não se esquece de se inscrever no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.